Olá amigas, ela aqui é o de novo. Hoje eu vou fazer um vídeo inteiro sobre bermudas, shorts a partir de outra peça. Então você vai aprender a fazer a partir de um short seu. Às vezes você tem um short aí usado, que já rasgou, desmancha ele direitinho, passa no ferro e faz o molde. Só pra você acompanhar o vídeo que eu vou te explicar como, porque a questão do short é o gancho. Se você não fizer direito o gancho, o short não fica bem. Então eu fiz esse short pra mim, ó. Gosto de folgado, certo? Não vou olhar muito minha barriguinha. Tá frio, gente. Olha, o gancho ficou direitinho, certo? Eu gosto dele folgado. Eu fiz através... Eu fiz através do meu short, tá? Então você acompanha todo o passo a passo. Mas eu vou deixar também a modelagem dele no Costuras e Artes Facebook, página do Costuras e Artes. Lá tem álbuns, moldes. Eu vou deixar o número 44 e o 46. Vai lá, copia daquela forma que eu deixo. Não é pra imprimir. Você pode imprimir pra ver os tamanhos, mas não imprime em tamanho normal. É só pra você copiar conforme lá os números especificados no molde. Então vai lá na página Costuras e Artes. Aproveita e já curte lá, deixe seu comentário. Se você fizer esse short e outras peças, gente, compartilha conosco, mostra pra mim. Na página Costuras e Artes você pode mandar fotos. E é bom pra mim também saber se você está acompanhando e conseguindo fazer os vídeos, tá bom? Um abraço. Gostou? Compartilha. Não esquece do sininho lá embaixo pra você receber as notificações. E um abraço. Bom dia pra vocês. Apesar que aqui já é boa tarde. Hoje eu estou explicando uma forma fácil de você fazer um calção. Tem muita gente que tem dificuldade com modelagem, gente. Eu sei que, ah, eu não sei traçar. Às vezes até os desenhos que eu coloco lá, às vezes copiar, a pessoa não quer. E também pra mim mandar molde é difícil, gente. Eu tenho minha vida tarefada. Então, eu vou estar explicando. Se tem um shortinho em casa que você não usa mais, tá velhinho. Aqueles de dormir mesmo. É fácil de desmanchar. Depois você costura de novo se você for usar. Eu fui lá no meu guarda-roupa. Eu tenho um shortinho, olha, que eu uso pra praia. Vou estar cortando. Eu já jantei aqui pra vocês. Pra mostrar como é fácil. Aí você, se quiser, você desmancha ele todinho. Passa no ferro e faz a sua modelagem através dele. Ok? Tudo tem um preço a pagar, né? Tem que ter paciência. Também tem as revistas. Quem não sabe tirar molde de revista, gente, é uma beleza. A maioria das aulas que eu tenho, que eu dou de costura, é através da revista. Porque ali você escolhe e você traça o modelo que você quiser. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso também. Como você conseguir tirar molde da revista. Então, desmanchando esse shortinho aqui, gente, olha. Eu desmanchei aqui debaixo das pernas, ó. Tá vendo? Porque a maior dificuldade é o gancho. Certo? O gancho não pode ser feito de qualquer jeito. Com a roupa pronta, você colocar em cima, às vezes, não dá. Não dá direitinho. O gancho fica ruim. Se você quiser fazer saia, você até consegue vestido sem desmanchar. Mas quando se fala de calça comprida e bermuda, tem que ter cuidado. O que acontece? Você vai desmanchar. Eu vou cortar, tá? Pra ser mais rápido, eu não vou aproveitar mais. Ó, bem na costura das laterais. Ó, nas costuras das laterais, vou desmanchar. Então, fico aqui, ó. Frente e costas. As costas. Eu vou traçar a partir do cos. Vou aproveitar essa reta pra barra. Papel qualquer um. Papel sulfite, se você quiser, emenda com fita cola. Papel parda. Esse aqui é um papel que me deram ontem pra me aproveitar nas modelagens. Ó, vou fazer isso. Deixo retinho. Passa no ferro. Então, é isso, gente. Passa no ferro. Se você é iniciante, não tem noção, tem mais cuidado. Exato. A partir da lateral, eu deixo dois centímetros. E deixo mais folgadinha, porque eu tô copiando de outra bermuda. Eu vou deixar maior. Mas se você fizer do mesmo tamanho que a sua, você pode fazer. Olha o cos. Vou fazer a partir do cos. Vou riscar bem em cima mesmo. Ó. Ele é de elástico. Depois eu estico. Ó. Quando eu esticar, ele vem até o fim. Assim. Lateral dois centímetros, você deixa. Começa direito. Olha o gancho, ó. Um centímetro pra cima. E eu traço. Opa. Aqui, ó. Por causa do elástico, eu faço isso, ó. E venho reto. Eu não vou fazer de elástico. Por isso que eu fiz isso. Porque se eu puxar, ele vai até lá. Então, aqui em cima, tá certo. Deixa eu ajeitar aqui, né. Tá torto aqui só. Pronto. Ó. Pra cá. E aqui, gente. Olha cá na perna. Você faz isso. Tracei. Deixei maior. Sempre deixo maior. Pra não ter problema. Então, está. Copiei. A frente eu já tinha tirado. Vou mostrar pra vocês. Deixei o mesmo espaço. Você tem que ver. Dá uma olhada. Quanto que eu deixei aqui maior. Eu deixei oito centímetros. Oito. Vou aproveitar essa folha, tá. Vou riscar junto com você. Oito centímetros. Oito centímetros. Que a mesma medida dá aqui. Certo? Subi. Coloca direitinho. Dois centímetros. Dois centímetros. Tem de diferença. Vou riscar a partir do cos. Faço isso. Ó. Ela vem até aqui. O que que eu faço? Põe a régua, gente. Ó. Marco o final. E o começo lá. Pra não sair torto. Já está. Tá. E o gancho. Deixo dois centímetros. Direitinho. E o gancho. Um centímetro. Ó. Um centímetro. Deu. A perna. Vou tirar mais um pouco. E tô aproveitando o papel que eu já tinha aqui riscado. Tá. Outra bermuda. Então ó. Risquei. E faço. O gancho. Tô copiando daqui. E depois ó. Se esticar. Dá certinho. Isso é conforme também a bermuda que você tá tirando. É pra você ter uma noção. Faça aí. Com calma. A modelagem é cinquenta por cento do trabalho. E se tirar errado é cem por cento. Sai tudo errado. Frente e costas. Uma coisa que você deve medir é a lateral. Que tá certinha. Ó. Certo. Tá sobrando. Vou tirar um pouquinho daqui de cima. Porque a lateral tem que tá certinha. E ele tem que ter a mesma medida do outro. Ele faz isso, gente. Ó. Ó. A frente fica desse jeito. As costas é maior. E quando você unir aqui. A entreperna. Tem que tá certinho. Entenderam? Tudo bem? Entenderam? Só que aqui a minha tá um pouquinho maior. Percebe? Tá um pouquinho maior desse lado. Então eu vou ajustar aqui. Ela tem que dar certinho conforme você coloca. a perna. Agora junta as pernas. Pronto. Já tá. Eu tenho uma sarja aqui. Comprei. Esperando a primavera. Uma sarja bonita. Estampada. A orelha está aqui. Eu vou fazer uma de cintura alta. Vou cortar as costas primeiro. Pra você saber o quanto você compra, você meça aqui, olha. A altura que você quer. Eu como sou fofinha, gordinha, tem que comprar duas vezes. Se aqui meu short tem cinquenta, eu tenho que comprar um metro. Tem que tomar cuidado com as flores. Não ficar de cabeça pra baixo. Borboleta. Dá uma olhada. No meu caso tem que cortar desse jeito. Eu ainda vou deixar dois centímetros. Pra bainha. E vou cortar. Eu deixei com a mesma altura do cos. Porque a minha... Essa bermuda aqui não tem cos. Ela vai fazer com cintura alta. Aqui eu já vou aumentar mais três centímetros. Ok? Porque esse meu short, vocês notaram? Ele é curto. O gancho é curto. Então, por isso que eu estou fazendo maior. Mas na dúvida, já corta assim mesmo. Não aumenta. Se você for por cos, não precisa aumentar. Eu só vou aumentar um pouquinho. Porque eu não vou por cos, tá? Entendeu? Pode perguntar. Aqui em cima, então, eu vou aumentar mais três centímetros. No meu caso, tá gente? Se você quiser fazer de cintura alta também. Pode aumentar. Do lado, eu dou um centímetro. Em toda a volta. Mais um. Porque se ficar largo, eu aperto. Melhor do que ficar apertado. Cortando. Aqui é as costas. Então, eu vou aproveitar que eu estou com ela. Vai fazer o seguinte. Coloca o alfinete no gancho. Tá vendo a parte de cima? Dobra no meio. Deixa aquele um centímetro que é da costura. Dobrei aqui em cima, na parte do cos, no meio. E você vai dar um pique. Ok? Preste atenção aqui, ó. Dei um pique, né? No meio. Tem um centímetro aqui que vai ser da costura. E vou colocar dois centímetros. Eu vou fazer uma pence. Porque aquele ali tem elástico. Aqui eu vou fazer uma pence. Olha. De quinze centímetros. Porque aqui está a cintura alta. Se você fizer de cos, você faz com doze. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma pence. Vou dar aqui o pique. Onde eu coloquei os dois centímetros. Quinze. Risca direitinho. Aqui, gente, vocês me perdoem. Mas eu tenho que fazer bem rápido. E nós... Tem gente que acha que ainda demora. Lógico. Ó. Já está certinha. E colocar o alfinete. E colocar o alfinete. Deste jeito. Aqui está torto, gente. Dá para vocês entenderem. Desculpa. Ó. Você coloca o alfinete para costurar assim. E esse também. A cintura, gente, não pode ficar larga. Eu fiz aqui a pence com dois centímetros. Mas, se por acaso, depois ficar apertado, você diminui na pence. Tá? Se depois, quando você for experimentar. A minha, com certeza, como eu já me conheço, assim tá bom. A frente, olha se tá flor, passarinhos. Não deixa nada de custo abaixo. Vou colocar desta forma. Eu tenho que ter dois centímetros aqui e um em toda a volta. A bainha é sempre reta, ó. Nunca coloque assim, nem assim. Deixa reta. Você vai alinhar a sua bermuda através da bainha, tá? Reta. Aí você colocou alfinete e tal. A mesma coisa. Em cima foi três. Marco. Vou ter que repetir a mesma coisa que eu fiz. Aqui é um, um, dois e um. Se você fez isso, repete. Desse jeito. A frente é menor que as costas. Coloca direitinho. Uma em cima da outra. Direito com direito. E vamos costurar o gancho. Desse jeito, ó. Começa aqui. Sobe até em cima. Deste lado. Deixa ali um centímetro. Sobrou a parte de cima da cintura. Faça a mesma coisa, ó. Dou um pique no meio. Dois centímetros. Quinze. Isso, no caso, se for cintura alta. E marca com a régua inclinada. É uma pence. Qualquer dúvida, olha nos seus moldes. Deixa eu pôr direito. Ficou mais, ficou fora aqui. Esse lado também tem dois centímetros. É só você riscar. Vou fazer um pique na minha pence. Olha, gente. Tem dois aqui e vai inclinando. Dobra no meio. Faz a pence. Já está. Essa aqui eu não risquei. Vou riscar para você ver. Já está com pique. Olha, pique de dois centímetros. Tem que ver onde está o pique aqui. Só tem que pôr quinze aqui que ainda está faltando. Mais um pouquinho. Já está. Olha. Olha a frente. E vê as costas. Dá para aqui. Está aqui. Olha a frente. Desse jeito. O que nós temos que fazer é cortar um acabamento. para colocar aqui. Para colocar aqui. Que eu vou colocar por dentro. Olha, gente. Tecido dobrado. Aqui está a orelha. Você vai colocar desta forma. Não é uma tira reta. Tem que ser conforme o desenho. Desenho da bermuda. Do short, né? Olha, tem dez centímetros. A parte maior tem dez centímetros. A maior. Vou cortar assim, ó. Certinho. Tem que ser certo. Já fiz a pence. E corta, ó. Já fiz a pence. Estica um pouquinho. E corta. Olha como que fica, ó. Gente, eu vou dar uma... Olha. Um redondo aqui. Dentro, dentro. Desta forma. Eu vou marcar com giz qual que é o lado do gancho. Para mim não fazer errado. Então, esse lado é o lado do gancho. Tem o mesmo desenho do short, tá? O outro lado é a mesma coisa. Você vai colocar, cortar, do mesmo jeito. Olha, você vai cortar do mesmo jeito. Deixa dez centímetros na parte maior. Dei uma arredondadinha aqui no canto, que nem fiz a outra. Igual eu fiz a outra. E está, meninas. Olha. Vou marcar o lado também do gancho. Só para não esquecer. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer na máquina as pence e os ganchos e também as laterais. Se fecha esse lado aqui, que é o esquerdo. Posso fechar tudo. E vou deixar o zíper do lado direito. Vou deixar o espaço de dezoito. E vou fechar o resto. Tchau, 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 tchau. As pences. As pences. Você tem que olhar. Se as pences. Olha, está tudo no mesmo tamanho. Não vai fazer uma maior que a outra. Vou colocar entretela no cos. Nessa parte do acabamento. Tá bom? E tem que cortar a entretela. Você tem que cortar a entretela igual ao cos. Coloco o meu cos. Entretela dobrada. Se você não tem entretela, você pode até fazer, tá gente? Mas, profissionalmente, tem que ter. A roupa fica bem melhor. Não fica subindo para cima. A parte do gancho. Coloco desta forma. A parte do gancho. Ó. Faz assim. Corta. Igual. Uma parte do gancho. Um. Dois. Deixando. Um. 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 brilhoso. Você vai lá no ferro, na parte do avesso, com a parte da cola, deixa assim, ó, e passa o ferro quente, tá bom? Cuidado pra não queimar também, que é a mesma coisa. O avesso com o lado da cola, e eu já volto. Obrigada. Já passei o orveloque. Se você não tem orveloque, você passa no zigue-zague, tá? Da sua máquina. Ok? Então, já passei tudo. A entreperna eu passei na orveloque. Você tem que juntar certinho, frente com as costas, e costurar. Só tá na orveloque aqui, eu vou costurar na máquina. Vamos colocar o fecho, que é o zíper. Eu vou colocar um zíper invisível. Vou colocar esse daqui. Você pode pôr um zíper normal. Vou deixar aqui um espaço pra pôr, pra costurar depois. Desta forma. Coloca o alfinete. Se você não tem muita experiência, você alinhava, certo? Abre. E vamos costurar aqui. Deste lado. Aqui está o fecho. Vou colocar esse pezinho. Nem mostrei direito. Geralmente, quase todo mundo tem, né? Vem nas máquinas mais modernas. Use o pezinho que você tem, o calcador que você tem. No cantinho. Tem que abrir um pouquinho. E ele vai costurando. Vou desmanchar mais um pouco. Esse fecho, esse zíper aqui é de 20. Depois eu costuro de novamente. Já está. Arremata. Ó. Deste lado, a mesma coisa. Deste lado, você fecha o zíper. E coloca alfinete também. Estica bem. Coloca o alfinete. Se você não tiver prática, alinhava. Veja se está certinho. Se não tem nada torto. Abriu aqui. E começa a costurar até onde eu consigo. Você não consegue ir até embaixo. Veja até onde você consegue. E vamos subir. O que eu faço agora? Eu venho desse lado. Para descer um pouquinho mais. Troca o lado do calcador. Já está. Nesse vídeo, eu estou fazendo um pouquinho rápido a questão do zíper. Mas se você tiver dúvida, a Carol vai deixar o link aí em cima. Para você ver como você coloca um zíper. De uma forma mais prática. Mas devagar, na verdade, a explicação. Está. Fecha. Ver se está tudo certo. Você tem que tirar todas as linhas. Porque se não, o zíper, ele pega nesses fios soltos. Agora eu tenho que costurar esse buraquinho aqui. Esse ponto. Que ficou aqui. Eu tenho que vir até em cima. Geralmente ultrapassando os quatro pontos desses. Subo até após os quatro pontos do zíper. Você não consegue chegar em cima do ponto. Mas você vai bem do lado dos pontos. Não sei se dá para ver direito. Olha, aqui está o ponto do zíper. E aqui o ponto que eu fiz agora. Fica bem na lateral. Para fechar, ó. Não tem mais nada aqui aparecendo. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? É fazer o acabamento. Ver se está certinho. Essa ponta com essa. Vou cortar esse pedacinho. Deixar certo. Aqui está já com a entretela. Na parte que eu risquei. Que é a parte do gancho. Eu vou fechar. Agora eu troco o calcador. Do gancho. Vai ficar desse jeito. Veja qual que é a frente. A frente é essa daqui. O lado da frente. Do shorts. É o lado menor. E ver qual que é o lado menor. Do acabamento. Que é a frente. É essa daqui. Então. Desse jeito. Coloca. Alfinete. A partir do meio. Tem que bater as costuras certinhas. Ser melhor. Olha o fecho. Você faz isso. Para colocar. O alfinete. Fica desta forma. E a pence aqui. Uma fica desse lado. E a outra para cá. Fica virada para as laterais. Virei para as laterais. Coloca o alfinete. Você pode passar um alinhavo. Aqui. É o lado. Vou tirar um pouquinho. Que está muito grande. Porque eu apertei um pouquinho. Gente. A minha lateral. Tá? Já experimentei. Vi. Eu tirei. Em vez de costurar com um. Eu tive que costurar com dois. Já apertei o meu short. Experimenta. Essa é a hora de experimentar. Antes de você. Colocar o acabamento. Ó. Encaixou certinho. Vira para as costas. Mesma coisa. Pense para a lateral. E aqui vira o zíper. Ó. Virei o zíper. Desse lado também. Eu tirei dois. Tirei um centímetro de cada lado. Vou tirar também da parte do acabamento. E vou costurar. Com o zíper virado. Ok. Vamos lá. No cos. Você vai dar uns piques. Antes da costura. E já está. Antes da costura dos meus piques. Fecha. O zíper. Ver se está tudo certinho. Quando eu virar. Você vai ficar igual. E vamos passar um pês de ponto. Virei. Desta forma. Largura de um centímetro. A parte de cima já está finalizada. Com o pês de ponto. O que falta. A bainha. Oi. Aqui por dentro. Você pode fazer uma bainha. Ou passar no zigue-zague. Eu vou passar na orveloque. E dar um pontinho. Antes do dentinho aqui. Você dá um pontinho. Com a agulha. Na mão. Aqui também. Dá uns pontinhos. Faz o acabamento do seu calço. Da sua bermuda. Olha. Aqui também tem que dar uns pontinhos. Toda a costura. Gente. Você vai lá e dá. Os pontinhos para segurar. Isso aí você faz com calma. A bainha foi lá. É essencial você passar no ferro. Muito importante. Agora vou virar. E vou fazer a bainha. Desta forma. E a outra. Eu já volto. Finalizando o trabalho. Aqui está. Já experimentei. Já filmei a parte lá da frente. Que vocês vão ver. Já viram no começo. Então está. Deu certinho. O gancho ficou ótimo. Folgadinho do jeito que eu gosto. Não gosto de nada apertado. Só se for de lycra. Então está aqui. Se gostou. Compartilha. Gente. Se você fizer. Mostra para mim. O resultado. Tá? Um abraço. E até o próximo.